R$ 149... R$ 149... É bala aqui, 40 no rumo desses viados E volta a mais oleada, já deu um pouquinho O menor tá maquinado, o menor tá cheio de ódio Mas pega o hélice, não vai ser de verão Não é porque tem navela que nós tamo pesadão O que é vermelho, vem com medo do caminho Mas caíram, foi voado, parece que tava voando Quando eles escutaram o nosso espírito com mim Tá pensando que é o brinca, se tu brinca eu não brinco Quero ver tu descer aqui dentro do gabinete Show, para de carro, então vê se escuta o som Tem que ser dentro de ação, a voz é feita bem Os pilantra do vagabundo manda recado matizado Quero ver tu descer aqui, não tá sugerizado Antes de eu começar a falar da criança Vou começar mandando tudo doido, passa a nada É um trem desgovernado, vou falar pra você Pois tem sua de safado, sem cuidado, não tem que me der Nós atropelaremos e der a barro pra tudo Esta força é a graça dos pilantras de Deus É bala de 40 no rumo desses viados O menor tá maquinado, o menor tá cheio de ódio Quanto nós pegar o elenço não vai perder velório Não é que a menina vela que nós tamo pesadão O corpo vira vermelho e comenta o seu cachorro Mas saíram quando o ar parece que tava voando Quanto eles escutaram o nosso espírito com mim Tá pensando que é o brinca, se tu brinca eu não brinco Vou ver tu descer aqui dentro do alí Vou parar de caô e talvez se escuta o som Tem que ser preto de aço pra poder ficar melhor Os pilantra do laga com uma encarregada e matizada Vou ver tu descer aqui no casco de restante Nada aqui no TJ cruzão É tudo doce